Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barban e hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal Que é a série Faça Você Mesmo Hoje eu vou te ensinar a fazer um suporte caseiro para celular Feito com papelão que é igual a esse que vocês estão vendo que nós vamos fazer Então, sem mais delongas, vamos aprender a fazer esse super suporte de celular Bom, daí para a gente estar fazendo o nosso tripé, o apoio, o suporte de celular como vocês queiram Vocês vão precisar fazer quatro quadrados, ou melhor, dois quadrados e dois retângulos, tá? Dois, um tem seis por seis, aqui está outro de seis por seis Depois outro de três por seis e depois outro de um por seis As medidas estarão na descrição do vídeo E além das medidas aqui, você vai precisar de alguma coisa para colar Pode ser fita adesiva, cola, bastão, ou o que você quiser Mas aqui eu vou usar a nossa boi velha cola quente, beleza? E agora você deve recortar tudo isso, beleza? Aí você pode usar tesoura, estilete, mas tomando cuidado para não cortar muito torto Então, eu vou cortar isso daqui Vou pegar aqui o estilete Se você for criança, peça ajuda para o adulto, beleza? Então, vamos lá! Quando você terminar de cortar Você deve ter duas partes de seis por seis Uma parte de três por seis Uma parte de um por seis Bom, agora você deve pegar a cola quente e passar aqui na ponta Ou seja lá o que for que você for utilizar para colar Aí você pega e cola dessa maneira assim Formando o triângulo Segura assim Se você for usar fita Deixa eu pegar uma folha de sulfite para colar aqui E não ficar pingando Se você for usar fita adesiva Você deve colar, colocar as duas partes assim E fixar muito bem desta maneira, beleza? Agora, nós iremos passar a cola aqui desta maneira E colar a parte de três por seis Embaixo, desta maneira Tomando cuidado para encostar na mesa A parte que vai ficar o celular em cima Aí você acerta aqui desta maneira Se você estiver usando cola quente Você pode passar aqui assim, ó Para dar uma reforçada E segurar até a cola dar uma secada mais ou menos Eu estou usando aqui cola quente Para agilizar o vídeo, beleza? Agora você vai pegar a parte de um por três Para passar cola aqui na ponta Vira aqui e por em cima desta maneira E segurar até secar Novamente, se você quiser passar a cola assim por dentro Assim, ó Vai dar uma fixada melhor Sinta-se à vontade E feito isso, o nosso suporte já está pronto Para receber o seu celular Galera, então Esse foi o vídeo deste domingo Se você quer que esta série continue Galera, é sério É muito importante Vocês compartilharem o vídeo E deixar muito like aí debaixo do vídeo Vamos ver se vocês conseguem deixar para mim 700 likes para esta série continuar Batendo 700 likes Eu trago outro tipo de suporte E outras coisas a mais relacionado a celular Beleza, galera? Obrigado por você ter assistido até aqui Um salve para você que pediu salve E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!